Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo se iniciando aqui no nosso canal. Esse vídeo a gente vai falar sobre instrumentação cirúrgica na ortopedia, especificamente a gente vai trabalhar um pouco sobre o aspecto do que é uma haste. Porque, às vezes, a gente precisa de um entendimento do que se é para que a gente possa entender todo o contexto. Diante disso, a metodologia que eu vim buscando e lapidando durante todo esse tempo, basicamente a gente tem como objetivo trabalhar esses pilares aqui, tá? E aí vocês vão entender ao decorrer desse vídeo por quê. É o PCP, foi a metodologia que eu criei há algum tempo já, não me lembro, e o mecanismo que a gente chama de mecanismo APA. O que seria isso, Vinícius? A metodologia é o PCP, que é pensar como um cirurgião pensa, certo? Ah, tinha que ter um outro C aqui, mas aí eu achei que não ia ficar legal e a gente botou assim, beleza? Mas é pensar como um cirurgião pensa. Porque quando eu penso como um cirurgião pensa, eu vou ter um diferencial de mercado, que é o ser assertivo, preciso e vou me antecipar às intervenções cirúrgicas. O bom instrumentador cirúrgico é aquele que sabe se posicionar dentro da cirurgia sem que ele tenha necessidade de aparecer. Isso eu aprendi com o médico, o doutor Túlio, grande cirurgião, grande professor, grande mestre. Ele me dizia assim, se o instrumentador cirúrgico aparece na cirurgia porque ele fez alguma coisa e a gente necessitou chamar atenção. Então, o bom instrumentador é aquele que não aparece na cirurgia nesse quesito, não é aquele que não vai para a cirurgia, tá? Mas, diante disso, eu comecei a entender que tudo que um cirurgião quer é um instrumentador cirúrgico que pense como ele pensa, que logo ele vai ser assertivo, preciso e vai se antecipar. Quando essa mecânica funciona, eu tenho mais dinâmica na cirurgia, eu tenho mais precisão na cirurgia e eu tenho mais rapidez e todo mundo ganha, certo? A cirurgia vai acontecer mais rápido, o paciente vai, de certa forma, ficar exposto menos tempo ali e isso vai ajudar bastante. Então, dentro desse contexto, todos os nossos cursos, nossas especializações, a gente fez estruturada em cima disso, que é uma ideia do que eu quero trazer para vocês falando sobre haste. E como que funciona basicamente? Para que eu pense como o cirurgião pensa, eu preciso sair da minha visão limitada como instrumentador cirúrgico, que foca somente nisso daqui, ó. Certo? Numa pinça, saber o nome e a função de uma pinça e como organizar uma mesa, e vou para um outro nível da minha carreira. E é nesse nível que existe o reconhecimento, existe a boa remuneração, existe a valorização. Toda pessoa que diz que não é valorizado naquilo que faz, é porque aquilo que ela faz não transmite um valor real. Por quê? Porque você é pago na medida de valor que você agrega na vida das outras pessoas. Seja esse valor através do seu trabalho, que é na grande maioria das vezes, né? Daquilo que você faz. Então, você tem que entender que aquilo que você ganha hoje financeiramente é reflexo do quanto de valor você agrega dentro da instituição que você está. E aí você fala assim, poxa professor, mas isso nem sempre é verdade, porque eu trabalho no lugar, eu me dedico, eu dou o meu máximo e mesmo assim eu não sou valorizado, não sou um recompensado. E aí o que você tem que fazer? Já que você sabe se posicionar e sabe que você é bom, você vai para o processo de negociação com esse time. Se essa negociação não for interessante, você precisa entender que talvez o seu nível não comporta mais fazer a prestação de serviço para esse lugar. De que talvez você precise escalar, lançar novos voos, ir para novas oportunidades. Porque uma coisa eu te garanto, é muito difícil uma pessoa que sabe trabalhar de forma íntegra, de uma forma realmente com excelência, ficar desempregada. Ah, então você está dizendo que as pessoas que estão desempregadas, elas não são excelentes naquilo que elas fazem? Talvez. Talvez sim, talvez não. Talvez existem pessoas que estão desempregadas, porque justamente Deus não quer que elas estejam empregadas. Por que, Vinícius? Porque quer que ela empreenda. Então a gente precisa ter essa noção aí. Mas, voltando aqui dentro do assunto que a gente vai trabalhar hoje, como que eu penso como o cirurgião pensa? Eu preciso saber todos os elementos que compõem uma cirurgia. No caso das cirurgias ortopédicas, eu preciso entender uma coisa que eu chamo de dinâmica cirúrgica. O que é dinâmica cirúrgica? É tudo que envolve a cirurgia. É o tempo operatório, é o material, é o OPME, são os instrumentais, preservação da cadeia séptica, é a paramentação, é o entendimento da sequência cirúrgica. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, Vinícius, como que eu posso arrumar uma mesa? Conheça a cirurgia. Porque a partir do momento que você conhece a cirurgia, você vai arrumar os seus instrumentais de acordo com aquela sequência. Existem cirurgias, por exemplo, que você vai entrar, uma hacha intramedular de femur, por exemplo. Você vai ter uma quantidade razoável de materiais. E aí você vai ter que, além de organizar o tempo operatório dos materiais, você vai ter que organizar por mesa. Porque às vezes você vai usar mais de duas mesas. Pode ser que use três mesas, dependendo do tamanho, da quantidade de caixas que se tem. Então, pensar como o cirurgião pensa fará com que você tenha o quê? Vantagem sobre o tempo operatório. Tudo que nós precisamos é vantagem sobre o tempo operatório. Ser rápido, assertivo, preciso. Existem instrumentadores cirúrgicos das antigas, se você perceber eles fazendo, obviamente, eles não estão fazendo dessa forma com que eu estou falando para vocês, de forma pensada. Não a sua grande maioria, tá? Eu estou falando dos instrumentadores bem das antigas. Não é que já tem 20 anos aí de estrada, 30 anos de estrada. Por que, Vinícius? Porque naquela época não se tinha esse entendimento de conhecimento de conteúdo para a organização. Então, eles foram forjados através da pancada. Então, vocês veem que eles vão fazendo de forma muito natural aquilo dali. E muitas das vezes, até... Não estou generalizando, não são todos, tá? Toda regra tem uma exceção, pelo amor de Deus. Mas nem todos eles têm a consciência do que eles estão fazendo. Eles sabem que precisa fazer aquilo dali. Certo? Só que aí, se você vai meio que se tornando um robô. E esse não é o nosso objetivo, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter um pensamento do que está acontecendo, até para, caso haja algum tipo de intercorrência, se a gente sabe a se posicionar de uma forma mais rápida e precisa. Ok? E essa filosofia, hoje, você vê que ela está muito presente. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal que eu fiz um vídeo reagindo a quatro cirurgiões em um podcast falando sobre o que eles esperam e o que eles querem dos instrumentadores cirúrgicos. Então, hoje em dia, essa filosofia mudou. Então, quando você diz assim, é na prática que se aprende, é na prática que eu vou ficar bom, fica tranquilo, porque nem na prática você vai chegar. Porque, hoje em dia, o nível subiu. Ah, eu não concordo. Aí, é um problema seu, você pode ficar tranquilo, tá? Por quê? Porque a gente tem o direito de não concordar com o que você quiser. Só que o fato de você não concordar com o que eu estou falando não significa que isso é uma realidade. Ah, Vinicius, então por que você é o dono da verdade? Não. É porque eu olho para o mercado, inclusive eu fiz esse vídeo, gravando desses cirurgiões falando. E se posicionando acerca disso. Então, não é uma opinião mais minha. É uma opinião já de uma grande maioria e muitos outros médicos que eu converso, que eu conheço, que a gente tem a oportunidade de trocar ideia. Inclusive, eu estava recentemente no hospital, quando meu pai estava internado, conversando com o neurocirurgião, e ele estava justamente falando sobre isso comigo, tá? E eu falei, poxa, doutor, doutor Ari. Eu falei, poxa, doutor, realmente isso é fundamental. Ele falou assim, cara, isso daí é um sonho. Ele repetiu, né? O que eu já ouvi há muito tempo. Inclusive, a instrumentadora dele hoje, atual, foi minha aluna. Então, essa filosofia de, tipo, na prática eu aprendo, esquece, isso é mentira, isso é balela. Porque se fosse na prática, se você disser isso para um estudante de medicina, ah, cara, você só vai aprender medicina quando você estiver trabalhando. Ele vai falar, você está de sacanagem, então que eu tenho que estudar seis anos para poder ser médico? Você está entendendo? Ah, Vinícius, mas não é bem assim. Então, você que defende que é na prática que se aprende, é porque você não entendeu que existe uma fusão entre teoria e prática. Por isso, você não pensa como um cirurgião pensa. Porque um cirurgião, para chegar no nível que ele chegou, ele precisa estudar muito antes de pegar um bisturi na mão. Então, quando você fala que na prática que se aprende, você está ofendendo as pessoas que se dedicam. Você já parou para pensar nisso? Um cara estuda dez anos para você virar para a cara dele e falar assim, na prática que se aprende, doutor. Aí ele vai dizer, isso é para uma pessoa que tem mentalidade realmente medíocre. Aí, com certeza. Ok? Então, a nossa estrutura, a nossa metodologia é fazer com que vocês pensem como o cirurgião pensa. Dentro dos nossos treinamentos, o que eu faço? Passo do absoluto zero. Certo? Sei lá. Instrumentação cirúrgica, especialização em instrumentação cirúrgica na ortopedia. Eu vou ensinar desde anatomia. Certo? Vou passar anatomia, biossegurança, cirurgia, técnicas cirúrgicas, centro cirúrgico, CME, processo de esterilização, biossegurança, materiais, equipamentos, módulo de OPME, e depois vem a aplicação daquilo dali. Que é o quê? Ensinar a sequência cirúrgica para eles. Olha, está vendo? Esse momento utiliza esse instrumento. Depois desse, ele vai usar esse. Depois desse, ele vai usar esse. Então, isso torna mais fácil o entendimento do seu processo de organização, diminuindo o seu medo, diminuindo a sua insegurança. Por quê? Por que a gente tem medo? Medo é a ausência de certeza. Eu tenho medo de algo porque eu não tenho certeza se aquilo dali vai acontecer ou não vai acontecer. E isso me gera medo. Agora, quando eu sei o que vai acontecer, eu não tenho mais medo. Eu posso ter aquele friozinho na barriga. Mas você sabe o que vai acontecer. Entenderam isso? E aí, dentro desse contexto, eu vou trazer para vocês o entendimento do que é uma haste, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Para a gente poder trabalhar aqui. Vamos lá. Então, para vocês já entenderam basicamente qual que é o nosso objetivo com a nossa metodologia, que é o PCP. Agora, a gente vai trabalhar sobre o ponto de vista do que é uma haste. A haste intramedular bloqueada é um dispositivo médico desenvolvido com o objetivo de promover a estabilização, correção e fixação óssea. Porém, concebida unicamente para auxiliar na regeneração óssea, substituindo as estruturas normais do osso, do esqueleto. Então, o que que acontece? As hastes, elas nada mais vão fazer do que dar um suporte aos ossos que foram fraturados. Por quê? Porque se o osso ficar lá parado, ele não vai conseguir, de certa forma, consolidar. Então, precisa de um dispositivo que vai gerar uma estabilização, uma correção do membro e vai fazer uma fixação. Isso são princípios da osteossíntese, redução anatômica, ganho de comprimento e alinhamento do membro. Então, tudo isso o médico precisa saber na hora de realizar o procedimento, beleza? Produto fabricado em aço inoxidável possui um corpo cilíndrico. Essa composição de fabricação, ela pode ter alterações, tá, gente? Pode ter alterações. Hoje em dia, a ortopedia, na verdade, as áreas no todo que trabalham com implantes cirúrgicos, eles estão completamente em outro nível. Titânio, hidroxopatita, que são substâncias que se assemelham mais ao osso. Então, tudo isso vai dar uma grande composição, trazendo com que os materiais sejam cada vez mais biocompatíveis com o ser humano. Por isso que a gente tem uma... Hoje é difícil, mas acontece você ter uma rejeição a um implante, a uma placa, a um parafuso, justamente porque as indústrias, elas estão muito focadas no processo de biocompatibilidade. Vamos estudar o ser humano para desenvolver materiais de forma sintética que se assemelham à estrutura humana, beleza? Então, essa coisa aqui, vocês colocam aí uma observação, tá? Não necessariamente somente de aço inoxidável, tá? Possui um corpo cilíndrico, canulado e longo, né? De forma que vai formar um tubo moldado anatomicamente para ser implantado no canal intramedular dos ossos longos do corpo humano. No caso, o que a gente vai trabalhar aqui é o osso fêmur. Mas a gente vai ter hastes, por exemplo, de tíbia, de úmero, né? Tem os tipos de hastes que são hastes pediátricas, que são outras coisas também. Então, vamos lá. Essa daqui é uma foto de uma haste. Quais são os componentes que a gente vê nessa haste? A gente vê que essa haste, ela vai ter um corpo cilíndrico. A haste, ela normalmente vai ter uma leve angulação para a anterior. Por quê? Porque o osso do fêmur, ele não é reto. Ele vai ter uma leve angulação para a anterior. Por isso que é interessante você entender sobre anatomia. Tá? Por isso que no curso, por exemplo, de especialização, se você quiser se aprofundar mais em instrumentação cirúrgica na ortopedia, se tornar um especialista, vai ter um link aqui na descrição que você pode fazer o curso e ser meu aluno e aprender instrumentação cirúrgica do absoluto zero. Zero. Você vai aprender do absoluto zero. Beleza? Se seguir o cronograma, em 30 dias você se torna um especialista. São bastante aulas com muitos conteúdos. Beleza? Então, o link vai estar aqui na descrição caso você tenha interesse em se especializar. Você que é estudante de instrumentação cirúrgica e você que já é instrumentador cirúrgico formado, tá? Se você não é instrumentador cirúrgico e não é estudante de instrumentação cirúrgica, não é para você. A não ser que você queira fazer de curiosidade, tá? Mas você não pode ter, por exemplo, quando você for lá pegar o seu certificado, ele não te qualifica a ser um instrumentador cirúrgico. Isso aqui é uma especialização. É como se fosse uma pós-graduação para o instrumentador cirúrgico, tá? Isso aqui é um exemplo, tá, gente? É como se fosse uma pós-graduação. Então, vamos lá. A gente vai ter essa hacha aí. E essa hacha vai ter alguns componentes. A gente vai ter os parafusos de bloqueio proximal. Nessa configuração aqui que vocês estão vendo, a gente chama de bloqueio cefálico. Vocês vão entender o que é isso numa próxima imagem, tá? Porque também, normalmente, a gente pode ter um bloqueio que é um bloqueio normal que vai estar passando num furo aqui, ok? Esse bloqueio aqui é um bloqueio mais angulado, mais ou menos uns 45 graus. Essa hacha é canulada. Ou seja, ela é toda vazada aqui por dentro porque ela tem um objetivo na hora da técnica de introdução dessa hacha. Sabendo a angulação da hacha, que ela vai ter essa leve angulação para anterior, porque você sabe que o fêmur tem uma leve angulação para anterior, o instrumentador cirúrgico, já munido dessa informação, ele vai montar a hacha no introdutor da hacha com essa leve angulação para anterior. Então, o instrumentador cirúrgico, ele precisa conhecer a hacha porque ele precisa montar a hacha para poder passar para o ortopedista. Para que o ortopedista, ele faça a introdução da hacha no canal intramedular já no momento adequado da cirurgia, tá? Tem todo o processo, toda a técnica que precisa saber, todo o preparo do canal intramedular. Enfim, aqui o nosso foco é falar só sobre a hacha, tá, gente? Então, se atente a isso daqui para depois você falar assim, ah, mas você não falou tal coisa. Não, porque o objetivo desse vídeo é a gente falar sobre a haste, trazer o conhecimento sobre a haste, beleza? Então, a gente vai ter esse parafuso, que a gente chama de parafuso de bloqueio, esse aqui é o parafuso de bloqueio cefálico, parafuso de bloqueio distal, e a gente vai ter o tapa-aste, ou o tampão da haste. Por quê? Porque depois que eles introduzem essa haste, aqui dentro tem uma rosca, tá, gente? Aqui dentro tem uma rosca. Então, o introdutor da haste, ele vai ser rosqueado aqui. Depois que ele é colocado, vai ter uma chave, você solta o introdutor e coloca esse tampão. Por que colocar o tampão, Vinícius? Porque o que acontece? Pode acontecer desse paciente ter que tirar uma haste. Por quê? Sei lá. Por algum motivo, razão, circunstância, algo aconteceu, o cara quebrou o femo de novo, o cara caiu, quebrou a haste. É quase que impossível, mas acontece em alguns casos. Esse tampão, ele é retirado e a gente consegue rosquear aqui de novo para poder tirar a haste, puxando para trás. Caso o cirurgião não coloque esse tampão, existe uma probabilidade de crescer osso aqui dentro e depois dificultar no processo de extração dessa haste, caso seja necessário. Beleza? Então, basicamente, isso aqui é uma haste. Grande, cilíndrica, parafusos de bloqueio, tanto distal quanto proximal. Os proximais, eles podem ser bloqueios que vão em direção ao pequeno trocânter ou bloqueios cefálicos e o tampão. Isso aqui é uma haste. Ok? Próximo. E aí, essa haste vai se apresentar de diferentes tamanhos. Esse tamanho, ele vai ser em diâmetro e o comprimento. Beleza? E aí, eu vou ter comprimentos de 10 milímetros, de 11 milímetros, de 12 milímetros e de 13 milímetros. Ok? O comprimento. E o diâmetro? Eu tenho de 10, eu tenho de 11, eu tenho de 12 e eu tenho de 13. Então, eu vou ter o diâmetro e o comprimento da haste. Por quê? Porque cada paciente vai ter um fêmur de um tamanho. Certo? E aí, o médico vai solicitar. Ah, eu quero uma haste 10, diâmetro 10, com comprimento 360. Ah, eu quero uma haste 11, com comprimento de 13 milímetros, de 360. Vocês estão entendendo? Então, aqui são os diâmetros, a espessura e o comprimento, 340, 360, 380, 400, 420. Isso aqui vai depender, tá? Então, isso tudo é um teste que é feito. O cirurgião vai fazer todo um planejamento, ele vai estar fazendo tudo que é necessário para poder fazer a escolha da haste. Ok? Feito a escolha da haste, vamos para o próximo. São elementos de extrema importância para a fixação da haste no canal medular, para que não ocorra mudança na sua posição. Parafuso deslizante para a haste ali com bloqueio cefálico vão ser aí de 6,4 milímetros. E os parafusos de bloqueio de 4,5. E também eu tenho um parafuso de bloqueio que também pode ser de 6,5. Aqui é muito importante, tá? Alterações são comuns em virtude do sistema de cada fabricante. Cada fabricante vai ter aí as suas escolhas. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Deixa eu dar um recado bem importante aqui. Você precisa ter uma coisa que a gente chama de flexibilidade cognitiva. O que seria isso? Ter a flexibilidade de pensamento e raciocínio que as alterações vão acontecer. Ok? Por quê? Porque assim como um profissional precisa apresentar um diferencial competitivo para o mercado, as indústrias também precisam fazer isso. E como que essas indústrias fazem? Apresentando o mesmo material com técnicas diferentes e com algumas modificações. Por exemplo, haste sempre vai ser haste. Porém, no entanto, todavia, elas podem ter um introdutor diferente, uma forma de bloqueio distal diferente, uma forma do bloqueio proximal diferente. Por quê? Porque isso é o diferencial. Isso é o que a empresa pode bater no peito e vai falar assim, olha, o meu material é diferente por conta disso. O meu material é diferente por conta do material que ele foi feito, que ele foi criado. Vocês usam isso, eu uso titânio. Vocês usam aquilo, eu uso aquilo outro, tá? Então, essas alterações vão acontecer a depender de fabricantes. Beleza? Beleza? Por quê? Senão, daqui a pouco alguém comenta assim, ah, eu trabalho na ortopedia há 90 anos e lá no hospital que eu trabalho é diferente. Eu sei. Só que você tem que entender que o hospital que você trabalha é diferente do hospital que eu trabalhei, é diferente do hospital que a Maria trabalhou, que a Joana trabalhou, que o Tiago trabalhou, tá? Por quê? Porque são indústrias que vão estar ofertando produtos diferentes. Vamos lá. Vou dar um exemplo para ficar claro e a gente encerrar esse papo. Carro. Carro é carro. Mas como que a Volkswagen vai se diferenciar da Fiat? Preciso trazer algo diferente. Meu carro tem vidro elétrico pelo mesmo preço do seu. Meu carro faz não sei o quê. Esse carro tem não sei o quê. Esse carro tem não sei o quê. Eu tenho várias montadoras que vão ter o seu processo de diferenciação no seu designer. Mas não deixa de ser carro. Faz sentido? Faz sentido? Por exemplo, eu tenho um Fusca agora, né? Que é 66. E eu tenho o meu outro carro. Que é da Hyundai. Os dois vão me levar onde eu quero. Certo? Só que cada um com a sua particularidade. Um eu vou mais confortável. Tenho um ar-condicionado. Tenho quatro portas. Vidro elétrico. O outro eu não tenho nada disso. Mas a experiência do outro é muito legal. A do outro é normal. Por que a experiência do outro é mais legal? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Pode parar o carro. Então você vai ter uma adrenalina. Tá? Então eu acho que ficou bem lúdico e didático isso daqui. Tá? Dentro da ortopedia, dos OPMS, isso acontece. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Ah, falar nisso. Você já se inscreveu aqui no canal? Já deu like? Já fez tudo isso, né? Bom, se você não fez, corre um grande risco de você não conseguir aprender. Porque a gente tá vendo aqui, né? Os dados aqui. Pessoas que não dão like, não tão inscritos. Quando vem uma aula dessa aqui, não consegue aprender. Você acredita nisso? Então, você tem que aprender, não tem? Então, clica aqui e é nóis. Bora. Vamos seguir aqui. Aí, a gente vai ter parafusos. E os tamanhos dos parafusos são? De 30, 35, 40, 45, 50. Normalmente aumenta de 5 em 5. Tá? Obviamente, existem casos também, que são casos hiperespeciais, que os médicos, eles podem pedir para fábricas desenvolverem materiais específicos para os pacientes. Beleza? Por exemplo, pega um paciente que tem... Cara, como é que é? É que senão vai parecer que eu sou preconceituoso. Mas não é nada disso. Por exemplo, um paciente que tem... Que é anão. Ananismo. Não é isso? Sei lá. É um paciente que vai precisar, caso ocorra alguma coisa, certo? De um material mais específico, porque a estrutura óssea dele é diferente. Faz sentido? Beleza. Aí, aqui, o que a gente vê? Aqui, a gente já vê dois processos das hastas, que podem ter duas técnicas, que são, basicamente, o mesmo processo, mas vão ter algumas coisas que vão diferenciar. Aqui, eu tenho um bloqueio, ó, horizontal, e aqui eu vou ter um bloqueio, normalmente, aí, no ângulo mais ou menos de 45, que é um bloqueio que a gente chama de bloqueio cefálico. Beleza? Aqui, eu vou ter os bloqueios distais normais. Ok? E aqui, eu vou ter os tipos de parafuso que são utilizados. E aqui, tem toda a sequência. Tem um tipo de broca. Sei lá. Vou usar um parafuso 4,5. Eu vou usar uma broca 3,5. Eu vou usar um parafuso 6,4. Eu vou usar uma broca 5,5. Beleza? Ó, atenção. É importante ressaltar que a numeração das hastes pode alterar conforme o fabricante. Então, isso daqui é uma coisa que eu gosto sempre de deixar ratificado. Beleza? A haste intramedular bloqueada estão, normalmente, indicadas para as fraturas do fermo em região de metafisária. É isso aqui. Então, normalmente, essas hastes, elas vão ser indicadas para esse tipo de fratura. Beleza? Só que, existem outros tipos de haste. Por exemplo, essa haste, a gente chama de haste retrógrada, que ela entra aqui, ó, nessa região. Ou ela pode entrar na fossa piriforme, ou ela pode ter o ponto de entrada no grande trocânter. E a gente vai ter as hastes que a gente chama de, peraí que eu acho que eu confundi, retrógrada, é, retrógrada é daqui pra lá, e anterógrada, que é assim, certo? A gente pode ter esse tipo, confira isso, confirma aí pra mim, eu não vou cortar o vídeo, não. Vai assim mesmo. Retrógrada é que agora deu um branco. Uma vai entrar por cima, a haste intramedular de fermo, e a outra vai entrar pelo joelho. Então, tudo isso vai ser indicado por um tipo de fratura. Vamos supor que eu tenho uma fratura do fermo mais baixa nessa região. E aí, o cirurgião, sei lá, quer tratar com uma haste. Ele pode tratar, só que o ponto de entrada vai ser pelo joelho. Entre aqui os côndilos, né, do joelho, do fermo. E aí, mas normalmente eles entram por aqui, tá? Pra fazer fraturas nessa região. Esses tipos de fratura. Esse tipo de fratura aqui, pode acontecer, eu não sou médico, tá gente? Não sou ortopedista, beleza? Mas esse tipo de fratura que a gente chama de fraturas cominutivas, que aqui como fratura estilhaçada, pode ser um paciente vítima de um tiro, enfim. Às vezes, eles não gostam de tratar esse tipo de fratura com haste. Às vezes, eles vão fazer uma técnica que a gente chama de placa em ponte. Que é uma placa que eles vão utilizar pra poder fazer o tratamento dessa fratura. Por quê? Porque a probabilidade desse paciente ter um encurtamento muito grande dessa perna é grande, tá? É bem grande. Então, aqui a gente vai ter fratura transversal, oblíqua, essa fratura cominutiva. E a gente pode ter uma fratura segmentada. Também dá pra tratar com haste. Se ela não tiver muito arrebentada. Uns chamam essa fratura também de asa em borboleta. Ela faz como se fosse uma asa, tá vendo? Uma borboleta aqui. Beleza? Então, normalmente, as hastes vão ser indicadas para tratar esse tipo de fratura. Beleza? Eu sei que vocês devem ter falado assim. Pô, Vinícius falou que não vai cortar o vídeo. Sabe por quê, gente? Isso aqui eu gosto que seja natural. Eu não gosto de uma coisa que a gente fica tudo programado. Parece que tudo é muito perfeito. Que a gente nunca vai conseguir dar uma gaguejada. Que vai dar uma... Cara, não. Aqui é mundo real. Eu acho que o nosso canal tem um grande diferencial. Porque se você assistir todos os nossos vídeos, você vai ver que eu dou o play na câmera e eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Certo? Porque aqui é mundo real. Certo? Eu acho que hoje a gente vive num mundo muito lúdico. Muito montado. Saca? E eu prefiro preservar isso aqui. Ah, mas eu não gostei. Ah, e eu não posso fazer nada. Certo? Nem Deus agradou todo mundo. Você está estressado, professor? Não. Estou tranquilo. Formas de tratamento. As indicações de tratamentos que vão estar relacionadas a alguns fatores como o tipo de fratura, preferência do cirurgião, quadro clínico do paciente e os recursos que o cirurgião vai ter. Ok? Lembrando, eu não sou ortopedista. Certo? Aqui são dados de alguns artigos que a gente lê e tudo mais. Porém, o que vai prevalecer sempre é a conduta médica. Já ouviu aquele comercial de... Ao persistir o sistema, o médico deverá ser consultado. Eu falo isso também. Ao entender sobre cirurgias, você precisa entender que o médico precisa ser consultado. Porque a indicação é dele. Sempre. Sempre. Tá? Aí a gente vai ter ali, ó. No geral, os tratamentos, eles podem ser raras circunstâncias ali, né? Conservador. A gente pode ter um tratamento conservador em raras circunstâncias. O que seria um tratamento conservador? Vai botar um gesso. Bota um gesso. Já viu alguém que quebrou a perna, quebrou o braço e não precisou fazer cirurgia? Botou um gesso. Pode acontecer. Condições físicas do hospital. O hospital não tem estrutura, não tem CTI, não tem raio-x, não tem material. Pode acontecer. Acontece, tá? E processos infecciosos no local. No caso, aqui na coxa que a gente tá trabalhando, tá? Vamos supor, o paciente teve uma fratura exposta a grau 3. Teve uma exposição muito grande. Com mais de 5, 6 centímetros ali. Teve um processo muito longo. Tem uma ferida muito grande. Foi um acidente de moto. Ralou a perna inteira. E aí não podemos colocar o material de síntese sem antes tratar a infecção. Certo? A gente não, né? O médico. Olha eu me colocando aqui. Tá? Então o médico, ele vai organizar o quadro clínico do paciente pra depois intervir. Em algumas situações. O que é que ele pode fazer nesse processo infeccioso? Ah, vai deixar o cara com a perna quebrada? Não, eles vão subir pro centro cirúrgico, vão reduzir, colocar um fixador externo. A gente vai fazer um vídeo sobre fixador externo também. Vai colocar um fixador externo, vai tratar a infecção. Depois que ele tiver com a infecção ali local tratada. E o médico vai fazer o seu segundo passo, né? Que vai ser o segundo tempo. E aí o médico que vai pensar no que ele quer. Beleza? Cirúrgico pode ser fixador externo. Placas compressivas. Placa em ponte. Placa em ponte é uma técnica, tá? Ache intramedular. Pode ser placas especiais também. Que são placas bloqueadas. Hoje tem umas placas muito legais. Certo? Mas no nosso caso aqui a gente tá focando na haste. Estabilização da fratura. Ideal até 24 horas. Aceitável de 2 a 4 dias. Por quê? Porque depois disso fica um pouco difícil de fazer a redução. Beleza? Politraumatizados. Estabilização precoce. Sempre fixador externo de forma temporária. Observação. Esses fatores são mutáveis. A depender de cada situação. Você precisa entender que trabalhar com medicina, trabalhar com cirurgia, não é uma matemática exata. Ok? Nem sempre na medicina 2 mais 2 são 4. Ah, eu vou fazer isso que isso vai acontecer. Não. Principalmente na cirurgia. Eu vou fazer isso e isso vai acontecer. Não. Então vocês precisam entender. Eu gosto muito de dizer isso aqui. Cirurgia é uma caixinha de surpresa. Você entra às vezes com o pensamento. Achando que tudo vai fluir da maneira mais legal do que você quer. E às vezes as coisas não vão conforme a gente quer. Certo? Vou dar um exemplo. Que aconteceu recente comigo. O meu pai. Meu pai, ele foi para o centro cirúrgico para fazer um procedimento chamado broncoscopia. Chegou na hora que é um procedimento tranquilo. Meu pai tranquilo. É um procedimento rápido. Gira em torno de 30 minutos ali. Na hora que ele foi fazer o processo de anestesia, ele teve duas paradas cardíacas. Então, cirurgia é uma caixinha de surpresa, tá? Então a gente precisa ter aí esse feeling, tá? Então vamos lá. As hastes intramedulares de fêmur, elas vão ter ali... Ah, esqueci de mostrar uma coisa aqui para vocês interessante. Deixa eu voltar aqui. Essa informação aqui é importante, tá? Vamos lá. Voltei. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Lembrando que eu mostrei para vocês que as hastes vão ter, às vezes, dois tipos de bloqueio. Correto? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, o que a gente viu? Que a gente pode ter uma haste, que ela vai ter um bloqueio. Deixa eu voltar mais uma aqui. Olha essa haste aqui. Certo? A gente tem essa haste, esse formato, essa técnica. Às vezes é a mesma haste, tá, gente? Só o furo aqui que... Por exemplo, essa daqui pode ter o furo aqui e o furo aqui. Só que o médico não precisa fazer um bloqueio cefálico. E aí ele vai fazer esse bloqueio aqui para o pequeno trocânter. Vocês vão entender agora. Então, vamos lá. Pode acontecer, em algum caso, do paciente ele ter uma associação de fratura. Ele pode ter uma fratura aqui e pode ter uma fratura aqui, por exemplo. Transtrocanterica. Pode ter uma fratura nessa região. Pode ter uma fratura de colo. Uma associação. E aí o médico, ele vai fazer o quê? Cara, eu vou botar uma haste. Essa haste a gente faz um bloqueio para o colo, que eles chamam de bloqueio cefálico. Então, a gente vai colocar um parafuso bloqueando para cá. Dois bloqueando para cá. E a gente vai colocar os dois bloqueandos distal aqui. E a haste vai estar aqui. Beleza? Ou ele pode fazer normal o bloqueio aqui. Só nessa região aqui. Então, ele tem esse recurso. Certo? Então, não são todas as hastes intramedular que têm esse recurso aqui. Ok? Nem todas as hastes intramedular vão ter esse recurso de fazer bloqueio cefálico. Às vezes, ela vai ter só o bloqueio que eles chamam de bloqueio convencional. Ah, vai ter só o bloqueio ali que é o bloqueio convencional. Às vezes, acontece. Porque, às vezes, quando o cara tem... O paciente, ele tem essa associação de fratura. É mais interessante do que o médico colocar uma placa. Lá no meio do fêmur. E para cima, ele vai e coloca um DHS. Ou uma haste. Que hoje é muito utilizada. Mais do que o DHS. É o PFN. Que é basicamente o mesmo princípio que eu expliquei para vocês. Só que a haste, ela é mais curta. Porque o objetivo dela é a fratura de colo. Ou a fratura transtrocantérica, subtrocantérica. Tratar aquilo dali. Só isso. Só que, nesse caso, se ele botar duas placas, ele pode fazer um braço de alavanca e quebrar entre as placas. Então, o médico, ele pode optar por isso. Coloca uma haste intramedular com bloqueio distal e bloqueio cefálico. Isso também vai ajudar bastante. Beleza? O que vocês acharam desse vídeo? Deu para aprender? Sim ou não? Se deu para aprender, você já sabe. Você precisa dar o like, você precisa estar inscrito aqui no canal e comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se realmente deu aí para você aprender. Beleza? Beijo no coração e eu te vejo até o próximo vídeo.